Ah, empatando o jogo em Venâncio Aires, olha só a pancada do Valdim. A bola dizia nas costas ali do Duda Belo e entra! Dois, a Soeva, dois, Blumenau! Golaço, né? O Valdim arriscou, chuta bem, tá com confiança, né? Essa bola é complicada, que vai muito forte, tinha um desvio no meio da área e o Valdim com bastante confiança, cê tombeu o chute com o desvio, empatado o jogo, Guilherme Maia. Falta para a equipe do Blumenau, bola rolada na direita, chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Blumenau! Éder! Na cobrança de falta, Éder solta a bomba! O Guilherme defendeu, mas o chute foi tão forte que a bola acabou entrando, ó! Uma pancada do Éder! Na frente novamente o Blumenau, três, Blumenau, dois, a Soeva, Éder! Olha a Soeva chegando. A abertura na direita, cruzamento! GOOOOOOOL! Da Soeva, Éder, Liboni! Fazendo o gol de empate da equipe de Venâncio Aires! O cruzamento do Ian Lucas, Boni fecha na área, toca para o fundo do gol! Três, a Soeva, três, Blumenau, é mais um gol de Boni! Troca de passos da equipe de Venâncio Aires! Pedrinho, ó! Pisa na bola, abre na direita! Este é Valdinho! Trabalha de pé em pé, a equipe da Soeva! Valdinho bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Soeva! Virando o jogo, a equipe de Venâncio Aires! O passe do Ian Lucas, Valdinho gatilhou, fez o chute, a bola foi por entre as pernas do Dudu! Quatro, a Soeva, três, Blumenau, Valdinho! Bota a equipe de Venâncio Aires na frente! Trabalha a bola a equipe do Blumenau! Vamos entrando no último minuto! Simas, Raul, é dedo! Simas bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Blumenau! Tá louco, que jogo é esse? Simas empata! Agora com o goleiro Linho, o Blumenau! Trabalhou, teve paciência, a bola rolando pra Simas, ele pega de primeira, pega bonito na bola! Não consegue fazer a defesa do Guilherme, é o gol de empate do Blumenau, quatro, a Soeva, quatro, Blumenau, Simas! Não sei se a passagem do Boni ali na frente do Guilherme atrapalhou, mas que foi um golaço do Simas, foi! Vamos lá!